No top 3 notícias turcas de hoje, vamos falar sobre Hande Arçay e seu namorado Murat Dal Kilit Serenay Sedekeya e o boato que movimentou a mídia turca o suposto relacionamento entre os atores Keran Bursin e Demet Özdemir Uma situação não muito agradável aconteceu na transmissão ao vivo no Instagram do cantor Murat Dal Kilit Ele é namorado da atriz Hande Arçay Ele estava respondendo perguntas dos seus fãs e cantando músicas até que um dos seus seguidores pediu para que ele tocasse uma música que ele havia escrito para sua ex-esposa a atriz Mever Bolur Murat, que estava com Hande, ficou um pouco confuso No entanto, ele rapidamente tocou uma música que ele dedicou para Hande Depois disso, os fãs de Marvel e Hande brigaram nas redes sociais Lembrando que Murat se separou de Marvel em 2017 está num relacionamento firme e forte com a atriz Hande A imprensa turca não está interessada no que a atriz Serenay Silekeya disse em sua última entrevista mas sim em seus brincos no valor de 32 mil liras turcas da famosa marca Tiffany Lembrando que a atriz participou do programa apresentado por Ibrahim Selin que foi transmitido no Youtube A atriz falou sobre as mudanças que vão acontecer no mundo depois que a pandemia passar Serenay expressou que a natureza se renovou nesse período e que as pessoas não deveriam cometer mais os erros de antes Agora vamos falar do mais novo boato que a mídia turca vem espalhando Segundo fontes fofoqueiras, os atores Kheran Bursin e Demet Özdemir estão em um relacionamento Calma que agora vou explicar esse boato que acabou envolvendo até a atriz Serenay Serekeya Segundo fontes não confirmadas, o casal foi apresentado por amigos em comum Kheran é amigo da atriz Eitin Sangu cujo estilista Rukai Ossis que também é estilista e melhor amigo de Demet Os apresentaram a mídia turca que dizia até aqui que só porque a amiga de Kheran Eitin Sangu ter o mesmo estilista de Demet isso os aproximaram por algum motivo que até agora eu estou meio confusa mas vamos lá, vamos continuar que a história não para por aqui Os jornalistas lembraram que Kheran namorou com Serenay Serekeya por vários anos e o casal se separou em maio do ano passado, 2019 e Serenay e Demet são amigas Quem for falar mais tempo das duas pode dizer aí nos comentários se isso é verdade se elas são amigas, se elas são só apenas conhecidas porque a história vai ficar mais confusa ainda Vamos lembrar o que aconteceu nos últimos meses envolvendo o nome de Demet Outro boato que rolou foi que a atriz teve um relacionamento com Yaman Tatirolo mas o relacionamento durou pouco Lembrando também que a mídia turca falou que Demet estava tendo um caso com seu antigo parceiro de trabalho o ator Jan Yaman mas tudo indica que os dois sempre foram amigos e provavelmente nunca houve um relacionamento romântico entre eles Bom, é isso que a gente sabe tem fãs que falam que eles tiveram um relacionamento tem fãs que acham que não então deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião Jan Yaman e Demet tiveram um relacionamento ou não? Segundo o jornalista Ofuk Özjan, Keran e Demet como eu expliquei lá em cima se conheceram por causa de amigos em comum mas ainda não foi confirmado se existe uma relação entre eles ou não mas o curioso é que ambos os atores que em regra desmentem esses boatos não falaram nada até o momento o que não quer dizer absolutamente nada às vezes eles acham isso tão absurdo que eles devem pensar pra que eu vou falar que é mentira sendo que não vai adiantar nada, não é mesmo? mas não satisfeitos em criar este boato os jornalistas começaram a falar que Serenay Sedekea ficou chateada com essa novidade, entre aspas e deixou de seguir Demet no Instagram o que é uma grande mentira, já que a atriz continua seguindo Demet o que mais me surpreende é que eles inventam uma mentira que dá pra você ir lá no Instagram da pessoa e desmentir lembrando que Serenay é uma pessoa muito tranquila ela continua seguindo os ex-namorados ela continua seguindo Keran e continua seguindo Xatay Ulusoy então não faz o mínimo sentido além disso, ela tá muito bem resolvida com seu atual relacionamento que é com o comediante Jen Yemaz simplesmente cada um seguiu sua vida e eles ficam inventando umas histórias assim que não fazem o menor sentido se você quer saber mais sobre séries e notícias turcas se inscreva no canal e deixe seu like ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho até mais!